Talvez a sua cidade seja pequena, com, sei lá, menos de 100 mil habitantes E você consegue sim pegar clientes particulares, consegue fazer uma grana sim com clientes particulares Porque os clientes particulares, eles estão aí pra... porque tem demanda, galera Então, sempre tem demanda, observe bem o que eu vou falar pra vocês Sempre tem demanda pra pessoas querendo levar coisas de um lado pro outro Se na sua cidade, você consegue comprar no mercado livre na sua cidade, então tem demanda Você consegue comprar alguma coisa pela sua cidade? Tem demanda As pessoas hoje em dia, principalmente depois da pandemia, estão comprando muito pela internet Fala, galera! Tranquilidade! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios Aqui quem vos fala é Rodrigo Gabriel e pra quem não me conhece, eu sou motoboy há mais de dois anos E galerinha, hoje, domingão, hoje é dia 2 de janeiro, galera Como eu já falei pra vocês aí, janeiro a gente vai motorar pra ver aí quanto é que a gente vai conseguir fazer Se é mesmo o terror dos motoboy ou não Vamos ver se a gente consegue fazer mais de 6 mil reais em janeiro E já começamos bem, primeiro dia de trabalho aqui, galera E hoje eu vou falar algo muito importante, como sempre, sempre eu gosto de postar e mostrar coisas importantes pra vocês Que eu acho importante, que é importante pros meus ganhos Que faz a diferença nos meus ganhos E hoje nós vamos falar sobre clientes particulares A importância de clientes particulares Por que eu vou falar disso? Porque muitas pessoas só fazem aplicativos ou muitas pessoas só fazem clientes particulares E eu sempre digo a vocês que é importante vocês terem opções, beleza? E pra vocês terem opções, vocês precisam e é muito importante vocês terem clientes particulares E melhor do que isso, melhor do que vocês terem clientes particulares é vocês saberem ter clientes particulares Vocês saberem prospectar clientes particulares Vocês saberem escolherem bons clientes particulares Vocês tem várias opções Eu falo muito sobre isso no nosso treinamento Na parte de clientes particulares Eu ensino a prospectar e eu vou falar aqui no canal também Mais pra frente, eu vou falar como você ter clientes particulares Como você conseguir os clientes particulares Como você cobrar os clientes particulares Eu vou falar aqui neste canal também É claro que não vou conseguir abranger tudo assim, completo Porque nós temos no nosso treinamento mais de 50 aulas Então é difícil abranger tudo Mas eu vou tentar aqui passar pra vocês com o meu máximo conhecimento, beleza? E clientes particulares, galera, são muito importantes E eu vou mostrar pra vocês o porquê Porque eu tô com uma rota agora dia 2, né? Eu peguei uma rota do meu cliente particular Que é o cliente que eu faço através do aplicativo Mercado Envio Flex Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Olha aqui, galera, como tá claro, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui a tela do meu celular Eu vou mostrar aqui pra vocês através da tela do meu celular, beleza? Bora aqui ver Então, galera, hoje eu peguei 34 pacotes, ó, tá vendo? Através do aplicativo Mercado Envio Flex, ó, tá vendo? Mercado Envio Flex é só um aplicativo intermediador, tá vendo? Você clica aqui, você bipa E pra você ter... Eu já tenho um vídeo aí no canal Caso você queira ver, eu vou deixar aqui no card, ó Um vídeo Como que você conseguir entregas pelo Mercado Envio Flex, beleza? Como você conseguir, beleza? Eu não vou falar de como você conseguir hoje Mas é através do Mercado Envio Flex Eu tenho um cliente particular que ele vende pro Mercado Livre E eu faço trabalhos pra ele por fora Ou seja, eu não dependo de aplicativo pra fazer esse trabalho aqui Então, é um cliente particular Se o aplicativo me bloquear, eu não estou nem aí Porque eu vou continuar tendo esse cliente particular E, ó, tá vendo aqui, ó Mais de 30... De 34 pacotes, né? Eu já entreguei o primeiro aqui na frente desse pad Por isso que eu parei pra falar pra vocês E olha só, galera Eu vou mostrar pra vocês a rota que eu peguei Mostra aqui Esse aqui é o aplicativo Zeu Pra quem não conhece, eu também vou deixar aqui no card E na descrição, o vídeo de como você usar o aplicativo Zeu Vai estar aqui Esse aplicativo Zeu é muito bom pra clientes particulares E também pra aplicativos que você pega a rota grande Principalmente no Mercado Envio Flex Porque ele não consegue fazer a rota bem Beleza? Então, galera, tá aqui a rota que eu peguei São 34 rotas aqui, galera Tá vendo? Eu vou começar aqui Vou partir pra Zona Sul Vou pegar São Paulo inteiro E essa rota aqui, deu pra mim Vocês estão conseguindo ver, ó Essa rota aqui, deu pra mim Eu vou mostrar pra vocês Foi Vou mostrar pra vocês aqui O valor da rota Ó, galera, não sei se vocês conseguem ver Mas o valor da rota aqui, ó 2 de 1 de 2022, ó 169 É... 269 reais Ou seja, quase 270 reais 166 km E 35 pontos, galera Eu cobro 1,20 por km E 2 reais por ponto, galera Eu combinei com esse cliente Desde o começo, tá? Se fosse outro cliente Eu cobraria mais Mas como esse cliente Mas como esse cliente foi desde o começo, né? Então, eu já combinei com ele assim Então eu vou assim até onde der Se não, eu aumento depois Mas enfim, galera Isso não é importante Eu também passo pra vocês Aulas de como vocês cobrar clientes, tá? Como vocês prospectar clientes E também cobrar os clientes certos Diferente do que muitas pessoas passam por aí Mas olha esse aqui, ó É... 2 de 1, galera De 2022 Tá aqui 170 reais essa rota aqui E galera Essa rota aqui Agora são exatamente Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó A minha tela tá gravando Vou até apertar pra desgravar aqui Pronto Já coloquei pra gravar aqui Agora eu vou mostrar pra vocês A minha bag Como é que tá Ó, já consegui mostrar pra vocês aqui Não sei se vocês conseguem ver agora na sombra, ó 270 reais a rota É que me passa esse romaneio físico aqui Pra mim saber também E olha como é que tá a minha bag, galera Olha como é que tá a minha bag Minha bag tá lotada Vocês que foram perguntando aí Ah, mas não dá pra caber Não dá pra caber, ó Tem 35 pacotes aqui Vários deles são caixas Tem vários caixas grandes E eu coloquei aqui Tudo certinho, galera Tudo certinho E coube Eu tive que tirar essa parte de cima da bag Pra caber, né? Porque é muito pacote, né? Mas coube, galera É uma bag normal De 45 litros, ó Aguentou tranquilo A moto fica meio pendente Eu uso também esse bauletinho aqui Pra qualquer O bauletinho tá praticamente vazio Só pra qualquer emergência Se eu precisar de colocar aqui Eu vou usar, galera E é isso, galera Entreguinha particular Hoje é dia 2 E galera Já mostrei pra vocês aqui Desculpem meu cabelo Tá meio bagunçado Eu vou cortar meu cabelo amanhã, tá? Não liguem pra bagunça do meu cabelo Mas enfim, galera Eu queria conversar pra vocês A importância de vocês terem clientes particulares Talvez a sua cidade seja pequena Com, sei lá Menos de 100 mil habitantes E você consegue sim Pegar clientes particulares Consegue fazer uma grana sim Com clientes particulares Porque os clientes particulares Eles estão aí pra Porque tem demanda, galera Então sempre tem demanda Observe bem o que eu vou falar pra vocês Sempre tem demanda Pra pessoas querendo levar Coisas de um lado pro outro Se na sua cidade Você consegue comprar no mercado livre Na sua cidade Então tem demanda Você consegue comprar alguma coisa Pelante da sua cidade Tem demanda As pessoas hoje em dia Principalmente depois da pandemia Estão comprando muito pela internet Então tem como você pegar Clientes particulares Tem como você ser uma pessoa Que tem vários clientes particulares Eu, por exemplo Já tive vários clientes particulares Hoje eu só tenho um fixo E alguns esporádios Que eu pego de vez em quando Então, galera É sempre importante você ter Esse cliente fixo Um cliente fixo É muito bom Um particular pra você, entendeu? E eu tenho esse cliente fixo Que quase todo dia Praticamente me chama pra carregar Se eu quisesse agora Pegar mais entregas Eu ligaria aqui o aplicativo Fazia mais de 300 reais Mas eu não quero Porque hoje é domingo Eu quero chegar cedo em casa Eu quero fazer essa rota Aí no mínimo No mínimo Até 7, 8 horas Eu vou correr aqui pra fazer ela No mínimo até 7, 8 horas, galera Agora é uma hora E é isso, galera É importante vocês terem Clientes particulares Tá vendo? 270 reais Pra um cliente particular Sem depender de aplicativo Sem ligar um aplicativo E se eu quisesse ligar O aplicativo agora Eu faria mais Porque eu ia combar um pro outro Também em cima Fazer esse tipo de combo No nosso treinamento Mas enfim Eu não quero ficar falando dele Porque os outros acham Que eu fico falando dele Só pra vender Mas não é Porque não está aberto, tá? Não é porque não está aberto Não tem como você comprar Porque não está aberto Beleza? Talvez Talvez eu abra esse mês Talvez Vamos ver aí Como é que vai ser Tudo depende De como me pedirem Eu vou ter um recadinho pra vocês Talvez eu já dei esse recado ontem Mas enfim, galera Bora que bora Eu vou tentar terminar aqui Eu vou tentar terminar aqui E eu já vou pular, galera Pro final Eu vou pular pro final E vocês vão ver Quanto tempo eu fiz Esse cliente particular Domingão eu já vou estar em casa E eu vou explanar pra vocês Mais ainda Sobre quais são as coisas Importantes Do clientes particulares Beleza? É isso aí Bora pro final do vídeo Que eu já vou pular aqui Pro final Eu vou correr pra terminar Isso aqui Antes das nove horas da noite Bora que bora Seis horas e meia depois Prontinho, galera Terminei Acabei de entregar O último endereço aqui O último pacote, galera Vou mostrar aqui pra vocês Ó Mercado Livre Tá vendo aqui, ó Mercado Livre 34 pacotes entregues Não sei se vocês conseguem ver Eu não vou nem gravar a minha tela Porque nem precisa É rapidão Aí terminado aqui É só chegar Finalizar a viagem Aí pronto Aí se quiser escanear Mais pacotes Aí tá aqui de novo Pra você escanear Mais pacotes Por quê? Porque esse é um aplicativo Apenas como Que é usado apenas Como um intermediador Ele não toca Você tem que ter Clientes particulares Beleza? E galera É sobre isso Que eu estou falando hoje Estou falando Sobre clientes particulares Tá meio escuro Aqui a GoPro Não pega muito no escuro Mas é isso, galera Infelizmente É aqui o lugar Que eu terminei, né? Mas galera Essa é a importância De vocês terem Clientes particulares Essa é a importância Hoje eu fiz de boa O percurso Agora são exatamente Vou mostrar aqui Agora são exatamente Oito e dezenove Oito e dezenove da noite Eita, nós O pessoal Gosta de fazer bagunça aqui Agora são exatamente Oito e dezenove da noite Galera Deixa eu arrumar aqui São oito e dezenove da noite Eu comecei Era uma hora Então aí Aproximadamente Sete horas de trabalho Eu ainda almocei Fiquei uma hora almoçando Tomei Tomei açaí Então galera Aí aproximadamente Seis horas Seis horas e meia De trabalho mesmo Sete que eu estou na rua E é isso aí galera Duzentos e setenta reais Para o bolso E essa é a importância De você ter clientes particulares Porque clientes particulares Nada mais é do que opções E o que você mais precisa É ter opções Galera Ter opções Esse Isso é o que você mais precisa Se você tiver opções É que clientes particulares São opções infinitas Então galera É técnica Para você ter clientes particulares É técnica Várias técnicas Eu já ensinei Já contei Vou passar mais técnicas Para ensinar Mas não é muito difícil Você só precisa de ter Um cliente particular fixo E outros clientes particulares esporádicos Como eu disse Não é muito difícil Você ter galera Mesmo se a sua cidade For pequena Mesmo se a sua cidade Não for tão boa Não é muito difícil de ter Porque hoje em dia Muitas pessoas compram Pela internet E não é difícil Você ter clientes particulares Você precisa de ter Ali grupos Tem várias técnicas galera Eu vou passar outros vídeos Mostrando as técnicas Mas é isso galera É 8h20 Eu estou a 5 minutos Da minha casa Essa é a vantagem também De você ter clientes particulares Porque se você tiver Uma boa relação Dá para você fazer Essas dinâmicas Você parar na sua casa Você já tiver entregas Para perto da sua casa Então é isso galera Mas é sempre bom Frizar Nunca Tenham só Nunca tenham só Clientes particulares É importante vocês também Terem aplicativos Saberem trabalhar com aplicativos Porque se um dia O cliente particular Não te chamar Você não tem cliente particular Como é que você vai fazer Entendeu Então é importante você ter Então é importante você ter vários Clientes particulares Vários aplicativos Você saber trabalhar com todos eles E é por isso que este canal Está aqui Beleza Então se curtiu Se inscreva no canal Tem vídeos como esse sempre Praticamente todos os dias Curta também se gostou do conteúdo E é isso galera Bora ganhar dinheiro 270 reais Em 7 horas de trabalho Bora que bora É isso aí Para vocês verem No meu canal Eu mostro aplicativos Eu mostro particulares Eu mostro tudo Tudo como ganhar dinheiro E é isso aí Bora que bora Tamo junto Até mais Bons ganhos E falou